O restaurante da bacia número 1 do Estreito Aí o cara copia A gente tenta trabalhar Muitas pessoas falaram que não dava certo O Insane DJ junto com o MC A6 Hoje a gente tá mostrando que a gente é capaz Hoje a gente tá mostrando o que a gente faz Por isso que eu falo Deus é mais Vanessa, Vanessa Vanessa, Vanessa, Vanessa Isso aqui é CD ao vivo, sabe de quem? Carretinha Saema Disfeita o Maranhão Pra todo o Brasil Aí o cara embada Carretinha Saema toca pra gente Johnny Amorim Insane DJ E o velhinho da verba preta Olha a pegada então Alô, oficina, dois irmãos Restaurante da bacia